Olha, gente, hoje na madrugada de hoje, eu pelo menos, eu pelo menos tentei acessar o aplicativo ConectaSus de madrugada, era cinco e pouco da manhã, eu já acordo cedo mesmo, e eu ia puxar ali o certificado de vacina, né? E não entrava de jeito nenhum, não entrava, e aí o que eu fiz? Eu excluí o aplicativo, eu troquei senha e mesmo assim nada. Umas seis e pouco da manhã, a gente abre os sites aí e estava lá. Os hackers invadiram o aplicativo, o aplicativo não, a plataforma do ConectaSus do Ministério da Saúde. É, e aconteceu na madrugada, e os hackers que fizeram isso, são aqueles hackers que eles sequestram o banco de dados para poder pedir um resgate, eles pedem um resgate, geralmente eles pedem um resgate ali em bitcoins. Mas vamos ver a matéria aqui com a Nara Braga, sobre esse ataque que aconteceu na madrugada de hoje. Vários do ConectaSus relataram que os comprovantes de vacinação não estão aparecendo no aplicativo. O problema começou depois de um ataque de hacker nos sites do Ministério da Saúde e no ConectaSus, que é responsável pela emissão de certificado nacional de vacinação de Covid-19. Nas duas páginas aparece uma mensagem que cita Ransuer, que 50B de dados foram copiados e excluídos. O Ransuer é um vírus que sequestra o conteúdo do computador da pessoa e cobra um valor para resgatar de volta. O Lápis Crow assumiu a autoria do ataque cibernético. O Ministério da Saúde informou que a Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional estão investigando o caso. Nara Braga, para o Jornalismo da Rema TV. Está aí, então a informação, os hackers não estão perdendo tempo não. Até agora, eu não sei ainda se nós já temos informação, se já voltou ao normal. Mas olha, o Marcelo Queiroga deu uma entrevista hoje também falando... O Marcelo Queiroga, que estava lá em Belo Horizonte, deu uma entrevista falando sobre esse ataque hacker. E aí ele já disse que os criminosos que ao serem pegos vão ser punidos, dificilmente se prendem esses caras. Dificilmente conseguem encontrar quem fez esse tipo de ataque. Agora vamos ver se vão pagar resgate pelo banco de dados ou não. O certo é que a informação oficial é de que mais de 50 milhões de informações de pessoas que foram vacinadas no nosso país sofreram, estão na mão desses criminosos. E também quero dizer para vocês que esse ataque tem a ver com o passaporte da vacina para quem vem do exterior. Esse é o mesmo grupo que fez um ataque no site do Ministério da Saúde quando ia acontecer aquele jogo Brasil e Argentina aqui pela Copa do Mundo, eliminatórias da Copa do Mundo no ano que vem. E aí eles atacaram e colocaram uma mensagem na linguagem argentina lá, falando que porque o pessoal da Anvisa entrou em campo para retirar de campo aquele pessoal, aquela galera. Então foi isso que aconteceu, tá gente? Então vamos esperar maiores informações.